Vamos agora fazer a sequência das três notas musicais. A nota Si, a nota La e a nota Sol. Decrescente. E depois a gente faz a crescente. Na marcação do ritmo, medindo as notas no valor de quatro tempos cada uma. Vamos lá? Um, dois, três, quatro. 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 Agora vamos continuar fazendo o exercício na sequência. Si, lá e sol. Presta muita atenção que a mão esquerda é muito importante. Nesse primeiro passo, é muito importante usar a mão esquerda. Vamos lá? Um, dois, três, quatro. Muito bom! Até a próxima! Tchau!